Fala galera, aqui é o professor Alex Anderson e hoje trago para vocês mais uma correção de PET 6, semana 2, geografia do sexto ano. Gente, antes de começar a correção, já se inscrevam aí no canal, vamos bombar as inscrições, ative o sininho, vocês vão ser sempre notificados com correções de PET do sexto ano e já deixa o like aí no vídeo. Vamos lá para o que nos interessa, para a correção. Então, nessa semana 2, geografia, objeto de conhecimento de atividades humanas e dinâmica climática. Atividades. Atividade 1. Quantos tipos de clima foram apresentados ao longo do texto? De que forma as áreas onde eles ocorrem foram diferenciadas no mapa? Então, 12 tipos, né gente, e foram diferenciados pelas cores. Atividade 2. Com o auxílio do mapa do Brasil, cita quais são os principais tipos de clima que ocorrem no país. Anote as regiões em que são encontradas. Então, né, norte-equatorial, centro-oeste-tropical, nordeste-semiárido, litoral-tropical-litorânico e sul-subtropical. Certo, gente? Atividade 3. A proximidade em relação ao mar interfere no clima dos lugares, influenciando a temperatura e a precipitação. Explique resumidamente como isto ocorre. Porque a água conserva a sua temperatura por mais tempo que o solo, né gente? E se aquece, se resfria muito rápido. Dessa forma, a proximidade e a distância de um lugar em relação ao mar influenciam o seu clima. Atividade 4. O climograma é uma ferramenta clássica de representação do clima que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de determinada região. Através do climograma, pode-se representar graficamente as variações de temperatura e precipitações durante um determinado período de tempo, geralmente de um ano. A temperatura geralmente é representada por um gráfico imerso depois de um gráfico de barras, histograma, e representa as precipitações ao longo do período estudado. Observe o climograma abaixo. Então, qual mês tem a menor precipitação? Quantos milímetros de chuva foram registrados? Então, agosto, né gente? E por volta de 40 milímetros de chuva, certo? Aí está aqui, ó. Vocês podem ver aqui no gráfico. Está vendo agosto, aqui 50 é a marca, né? Então, em volta de 40 milímetros de chuva. B. Qual mês tem maior temperatura e quantos graus? Então, né gente? A temperatura fica maior até a segunda metade de setembro, né? Certo? Que a gente pode observar aqui no gráfico. E primeira metade de outubro, 27,5 graus. C. De acordo com o que foi estudado, a cidade de Manaus possui qual tipo de clima? Então, né gente? É tropical. Atividade 5. Observe a paisagem. Ah, o que mostra a foto? Sente os elementos dessa paisagem que mais chamaram a sua atenção. Então, o deserto, né gente? Segunda parte da resposta pessoal. Por exemplo, né? As dunas de areia e o céu olímpico pode chamar a atenção. B. Que tipo de clima predomina no local mostrado na foto? O desértico, né gente? C. Como costuma ser o regime de chuva na regiões onde predomina esse tipo de clima? Então, as chuvas são praticamente ausentes. Então é isso, gente. Chegando mais um final de correção de PET, 6, semana 2, geografia, sexto ano. Se gostou, deixe um comentário. Se também não gostou, comente. Mas é importante, se qualquer dúvida, comente aí que eu respondo para vocês. Gente, aí vai aparecer aí embaixo na tela o playlist de correções dos 6 fomes de PET, 6. Não deixe de assistir. Bons estudos.